E é isso aí galera, Rio Salgado, Icó, Ceará, hoje dia 5 de janeiro de 2022, às 10 da manhã, Ponte Piquê Carneiro, a grande enchente aqui, passando aqui pela cidade de Icó, as águas aqui do Rio Salgado, que deságua ali no Rio Jaguaribe, e vão abastecer o nosso grande açude castanhão. Essas imagens aqui vão para o meu parceiro David Viana, canal no Youtube, gravadas aqui, nesse momento, pelo Davi, do Criar para Preservar no Youtube. Show de bola, show de bola. Tá lindo demais, hein galera? Agora imagens aqui de cima da ponte. Show de bola. Show de bola Um ótimo dia a todos